Isto é uma viagem única, essencialmente isso. É a primeira vez? É a primeira vez. Não será a última, mas foi a primeira vez. Venho agradecer a Nossa Senhora. O que tenho chega-me perfeitamente, só venho mesmo para agradecer. Temos momentos bons, muita emoção, fé. Fé, amizade, companheirismo, esperança na humanidade. A menos de três meses da esperada visita do Papa Francisco a Portugal, os caminhos que levam a Fátima voltam a encher-se de peregrinos, retomando a normalidade pré-pandémica dos dias antes de 12 e 13 de maio. Esta quarta-feira, no percurso entre o Barracão, no Conselho de Leiria e Fátima, são milhares os que percorrem a pé os últimos quilómetros da peregrinação. Muitos pela primeira vez, outros já com muitas viagens até o altar do mundo. Faço um apelo aos jovens, que possam participar nas Jornadas Mundial da Juventude e também pela paz na Guerra da Ucrânia. O chamamento da Nossa Senhora. Venho numa missão e pelo caminho descobri qual seria a minha missão. Eu estou a ver esta experiência e esta caminhada como a nossa vida. Temos momentos de tudo, muita emoção, muita alegria também. Foi a pandemia, agora as guerras, e isso comove o ser humano com fé e que o traz, acho eu, vir pedir a ver se as coisas melhoram. O espírito que trazemos não está a ser difícil. É a primeira vez. É a primeira vez. Momentos difíceis, momentos mais fáceis, mas sempre com muita fé e muito companheirismo. No posto de assistência aos peregrinos da Ordem de Malta, são muitos os que vão parando para uma massagem, uma lavagem de pés ou simplesmente uns minutos de descanso. Há mais gente este ano. Nota-se que já estamos a retomar os níveis de peregrinações pré-pandemia e a assistência que nós estamos a prestar este ano. Começamos em Águeda e fomos até ao meio do Alentejo, tem vindo a revelar um aumento do número de peregrinos nos vários eixos que conduzem a Fátima. Neste momento temos cerca de 120 voluntários da Ordem de Malta envolvidos nos vários postos e equipas móveis a dar assistência aos peregrinos, desde médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, estagiários da área da saúde e outros voluntários com formação mais indiferenciada, mas que prestam um grande serviço no apoio aos peregrinos da Fátima. Há sensivelmente 28 anos que pertence à Ordem de Malta, comecei muito novo, que despertou o espírito de voluntariado a nível de auxílio. Já fiz voluntariado também nacional, internacional, alguma experiência a nível de organizações de grupos. Os principais problemas, cansaço extremo, porque o nosso corpo durante o dia-a-dia está habituado a fazer determinados quilómetros por dia e quando lhes são propostos em uma média de 35, 40 quilómetros é uma agressividade enorme que estamos a fazer ao nosso corpo. Mas, contudo, penso que eles vêm com mais preparação do que há 45, 47 anos atrás. Isso vem. No posto avançado da obra do Bem-Fazer, de Paredes, que nesta peregrinação está a enquadrar mais de 500 pessoas em direção ao santuário, vários voluntários preparam uma gigantesca refeição para 620 pessoas. Hoje o jantar vai ser massa alabrador. E é para quantas pessoas? Para 600. São 500 peregrinos e 120 trabalhadores. Portanto, são 600 e qualquer coisa, mas bando é isso. Tem 60 quilos de carne de vaca, vaca prato, tem 30 de porco, tem 12 de amêisva, tem 12 de camarão descascado, 9 quilos de cenoura, 12 de ervilha e leva 29 quilos de arroz. O presidente do Corpo de Voluntários da Ordem de Malta interpreta as razões que levam tanta gente a calcorrear dezenas ou centenas de quilómetros. Continua a haver peregrinos que fazem a peregrinação por razões de fé, isso sem dúvida, mas também há muitos peregrinos que vêm, ainda ontem estive com os peregrinos do Sul que vinham só para saber como é que é, queriam conhecer como é que é a realidade das peregrinações. Mas o essencial são as pessoas que vêm a pagar promessas ou só para ter uma experiência mais de nível espiritual. Olhando para o desafio que é a Jornada Mundial da Juventude que vai realizar-se em Lisboa entre os dias 1 e 6 de agosto e contará com a presença do Papa Francisco, a Ordem de Malta apelou às congéneres, sobretudo na Europa, para também se mobilizarem. A adesão está a ser forte, desde logo por Espanha, Alemanha, Itália e França, diz Bernardo de Sousa Ribeiro.